E fala galera beleza Alucard na área novamente e você está na Matilha Board Game seja muito bem-vindo ao meu canal e estamos de volta com o Arena T Contest pronto para fechar aí o nosso ciclo de vídeos de regra agora trazendo as regras do modo cooperativo ou episódico ou campanha da forma como você preferir jogar isso mesmo vamos trazer todas as regras que englobam esse modo de jogo para vocês gostou então deixa aquele like para fortalecer o nosso canal se inscreve também no canal para você continuar recebendo conteúdos de board game e principalmente de Dungeon Crawlers Beleza galera sem mais demora vamos aqui para mesa vamos conferir todas as regras do Arena T Contest modo cooperativo as regras do modo cooperativo que pode ser jogado de duas maneiras aqui no Arena T Contest você pode jogar o Arena no famoso modo episódico vamos dizer assim né lá estilo Zomeside por exemplo uma missão sem sem você ter conexão nenhuma com nada né joga a missão terminou venceu acabou já era ou né o modo campanha aonde uma missão tem ligação com a outra onde aquilo que você conquista você vai levar para as próximas missões que é o modo aí na minha opinião mais atrativo mas o modo episódico também tem espaço para se você quiser jogar só uma partidinha aí esporádica do Arena T Contest então obviamente a primeira coisa a ser feita é você escolher como você vai jogar se vai ser assim né uma uma expedição solo sem compromisso ou se você vai jogar a campanha então é momento de você montar e a sua equipe para você montar a sua equipe o grupo deve ter exatamente quatro heróis tá galera que que isso aí quer dizer se você tiver jogando solo você vai ter que controlar quatro heróis se você tiver jogando em duas pessoas vocês vão ter que dividir aí os heróis da maneira como vocês queiram para controlar quatro heróis se tiver jogando em três a mesma coisa se tiver jogando em quatro cada um aí obviamente vai controlar um herói então é importante que o seu grupo tenha aí quatro heróis e não pode repetir a função tá assim como no modo PVP se você já pegou um atirador não dá para outro jogador atirador também escolher um atirador o mesmo vale para o suporte e o mesmo vale para o tanque não vale repetir as funções agora é o momento de você fazer as preparações que vão ser comuns tanto se você escolheu para jogar o modo episódico ou se você escolheu para jogar o modo campanha tá a primeira coisa vai ser colocar esse tabuleiro aqui na mesa com esse lado aqui personalizável virado para cima então você vai deixar aí esse tabuleiro já pronto para você personalizar de acordo com a missão que você for jogar depois você vai pegar aí obviamente o cartão de cada um dos heróis que você escolheu a miniatura também do herói que você escolheu e as cartas de ataque do herói que você escolheu se você tiver jogando aqui o modo campanha você vai pegar todas as cartas de ataque que seu herói tem disponível que você vai poder aí registrar tudo isso numa planilha igual a essa aqui que tem disponível tanto no site da Galápagos quanto atrás do livro se você quiser tirar aí um share se você vai conseguir registrar tudo que você fazer na sua campanha é importante ter essa planilha aí então pegado a sua cartela de herói pegado as miniaturas as cartas de ataque disponível dos seus heróis se você tiver artefatos disponíveis você também vai equipar esses artefatos disponíveis respeitando o limite de nível 6 dos artefatos tá assim como no pvp no modo campanha ou no modo episódico o total de artefatos equipados pelo seu time não pode ultrapassar seis níveis respeitando o mesmo limite de um artefato por personagem um personagem não pode ter mais de um artefato também no modo campanha você também pode pegar e todos os pergaminhos disponíveis para o seu time distribuindo aí qualquer quantidade de pergaminho que você tenha entre o seu grupo diferente do modo pvp você vai poder distribuir aí os pergaminhos para o seu grupo sem ter um limite podemos dizer assim se você tiver aí feito upgrades e de ter pegado fichas de primeiros socorros azuis o que são as fichas de primeiros socorros azuis no modo campanha do Arena T Contest você pode comprar com pontos de experiência essas fichas de primeiros socorros azuis que simplesmente curam 20 de vida de um personagem caída ao invés de transferir o seu próprio pv para ele nós vamos falar desses upgrades numa sessão um pouco mais avançada e vamos tratar pegar todas eles tá então você pega aí todas tudo que você tiver disponível pega as fichas de primeiros socorros comuns que são de direito dos jogadores que são as vermelhas essas transferem 20 da sua vida pega aí também o token de marcador especial que vai ser o token usado para controlar os seus poderes e pergaminhos utilizados durante a campanha assim como no modo pvp o time vai pegar o deck de ações heróicas e vai escolher duas ações heróicas para levar para a missão essas ações heróicas você pode escolher ações diferentes para cada nova missão que você for jogar não precisa ser sempre as ações heróicas que você vai escolher obrigatoriamente a mesma em toda missão tá então você consegue aí tem uma grande variedade também em relação a isso aqui e agora de acordo com o nível de dificuldade que você tiver jogando ou o estágio da campanha você vai montar a missão ou a expedição que você vai jogar para isso você vai ter que fazer uso do guia de expedição esse cara aqui é o guia de expedição e dele é onde tá contido aí todas as missões do jogo tá pode ver aqui que tem aqui um mapa com layout para você poder colocar todas as peças de acordo com a missão e você vai preparar então o seu cenário de acordo com a missão que você estiver jogando se você estiver jogando o modo de expedição episódico você vai escolher qualquer missão que você queira desse livro montar e jogar ela lendo aqui as regras aplicadas por ela agora se você tiver jogando o modo campanha quem vai te referenciar é esse cara eu vou colocar aqui o tomo de campanha olha a grossura disso aqui galera isso aqui vai contar toda a sua história aqui na terra no universo de tanares criado no arena tecontest você vai começar então a sua campanha lendo este livro aqui no início e você vai vir aqui seguindo todas as instruções que ele vai te dando e você vai se guiando por meio de tanares e por meio dessa campanha quando esse livro aqui falar para você vá para o guia de expedição e monte a missão tal então nesse momento você vai vir aqui para o guia de expedição e você vai montar a missão que o guia de expedição está te entregando e você vai fazer o seguinte ajuste note que aqui ó tem um quadrinho escrito modificador de campanha épica se você não tá jogando o modo episódico e você tá jogando o modo campanha e você vai fazer essa missão você vai aplicar esses modificadores contidos nessa caixinha azul aqui beleza galera bem simples dois livros aqui que vão te guiar e te referenciar durante toda a sua aventura aqui em tanares eu vou montar uma missão aqui para gente poder usar como exemplo para todas as outras bases de regra que nós vamos explicar e preparado então aqui o seu setup de acordo com a missão que você for jogar você vai reunir todos os componentes aí que a missão indicar tá o livro de expedição guia de expedição ele mostra aí né quais são as miniaturas e que tipos de inimigo é é o arena tecontest a versão retail ela não tem aí miniatura para todos os inimigos então você acaba utilizando na verdade ela tem miniatura para todos os inimigos né acho que pegou mal isso que eu falei ela por exemplo nessa missão são orcs mas ela não tem miniatura de orcs ela tem miniaturas genéricas que são simbolizam esses personagens então você vai colocar aí as miniaturas indicadas cada uma numa base de uma cor e você vai localizar as fichas dessa cor que vai representar e cada um desses inimigos que estão no tabuleiro você também vai pegar aqui os marcadores de vida dessas criaturas e você vai setar de acordo com a estatística que a missão vai dar a respeito aí de quanto esses inimigos tem de pontos de vida e todas as outras estatísticas deles preparado então aí é seu tabuleiro a sua missão do arena tecontest você vai precisar de mais alguns componentes se você tiver jogando uma missão que não é de chefão você vai separar que o deck de poder maligno o deck de poder maligno você vai embaralhar ele já mais para frente nós vamos explicar como é que se usa esse deck aqui e você vai deixar ele ao lado do tabuleiro você também vai pegar que o seu deck de frascos vai embaralhar também o deck de frascos eu também vou explicar como é que funciona se você tivesse jogando uma missão de chefão obviamente você ia pegar a cartela do chefão tá seriam componentes diferentes o deck que você usaria seria o deck de magia de chefão e você ia seguir aí o setup da missão para o chefão não é o caso da missão que nós montamos aqui é importante você também localizar o token de xp e colocar em zero aqui na trilha do tabuleiro que ele vai registrar o quanto de xp você vai fazer durante a sua missão como aí de costume já nas regras padrões tanto para o pvp quanto cooperativo coloca aí a vida do seu personagem de acordo com o valor de pontos de vida dele nós já falamos sobre isso no nosso primeiro vídeo então não vamos entrar em detalhe na questão dessa regra toda a missão vai ter aqui uma escada tá a escada o que que ela determina a área inicial aonde os personagens começam o jogo então os jogadores vão posicionar aqui os seus heróis de acordo como eles querem respeitando o limite aqui né dos quatro espaços que nós temos disponível na escada e como é que vai funcionar então o laude nenhuma partida cooperativa tá as regras padrões para uma partida cooperativa já tá no canal nós não vamos entrar em detalhes dessas regras aqui nesse vídeo nós vamos falar aí só das regras que contemplam exclusivamente uma partida cooperativa o raude né a rodada numa partida cooperativa ele funciona de modo diferente do que no modo pvp no modo cooperativo primeiro todos os jogadores vão jogar tá na ordem que eles quiserem a ordem que os jogadores vão jogar é indiferente quando o último jogador tiver terminado a sua rodada vai começar então o turno dos inimigos os inimigos então vão cada um jogar ser ativado também não importa a ordem que eles vão ser ativados jogadores escolhem aí a ordem que eles querem ativar e aí quando todos os inimigos tiverem ativado vai ser o fim da rodada 1 e isso vai se repetir na rodada 23 e assim sucessivamente durante todas as rodadas na fase dos jogadores os jogadores vão fazer os seus turnos de acordo com as regras que eu já expliquei no vídeo de regras padrões para o modo cooperativo ou pvp após o turno dos jogadores vai começar então o turno dos vilões o turno dos vilões ele funciona aí de um modo interessante a primeira coisa a ser feita é comprar uma das cartas aqui do deck de poder maligno tendo comprado aqui a carta de poder maligno os jogadores vão ter dois campos na carta de poder maligno vai ter normalmente um título né do que essa carta faz nós vamos ter aqui o campo de poder e nós vamos ter aqui o campo o campo de comando o campo de poder normalmente indica um efeito que vai estar afetando todos os inimigos ou todos os jogadores de acordo com o que estiver descrito aqui e esse efeito normalmente ele tem um efeito temporário que dura ele termina na verdade quando o último herói do turno tiver jogado então os jogadores vão ter que jogar um turno inteiro deles sobre o efeito da carta de poder comprar após isso os jogadores vão executar o campo comando o campo comando indica qual será a ação como vai se comportar os inimigos nesta rodada e é sobre isso que nós vamos falar agora como funciona a IA a inteligência artificial dos inimigos aqui em arena tecontest a não ser que a carta de poder maligno deu uma estratégia diferente os inimigos vão agir com a estratégia básica estratégia básica estratégia mais genérica que os inimigos podem realizar a estratégia básica ela consiste em atacar o inimigo né ou vai ter no caso vai ser um herói atacar o herói que estiver mais próximo dentro do alcance daquele inimigo que está ativando então os jogadores por exemplo escolherem ativar aqui o inimigo cinza eles vão contar a distância do inimigo cinza até os heróis para ver qual herói tá mais próximo diferente aí de bastante jogos que tem aí essa mecânica de inteligência artificial dos inimigos a contagem aqui ela ignora caminhos paredes ela ignora tudo é uma contagem seca vamos dizer assim por exemplo se esse inimigo estivesse aqui atrás dessa parede eu não ia contar todo o percurso que ele tem para poder chegar aqui para definir o meu inimigo mais próximo meu herói mais próximo eu contaria através da própria parede mesmo mesmo que não vai ser esse caminho que eu vou fazer a primeira etapa é definir qual herói está mais próximo fisicamente independente de parede de lava de terreno difícil você conta os quadrados fisicamente falando e não o percurso que o inimigo vai realizar para chegar lá ok e o que acontece definindo então seu alvo inimigo vai então se movimentar tentando otimizar da melhor forma o seu movimento mas evitando aí danos desnecessários tá então o inimigo vai ter um valor expresso de acordo com cada missão do quanto ele se movimenta o sentinelas aqui por um exemplo eles vão se movimentar 6 então ele teria que andar 6 para chegar até o inimigo mais próximo que no caso nós temos aqui o rio rick e o taran como mais próximo como os dois estão empatado o critério de desempate é aquele que tiver mais dano e sucessivamente aquele que tiver menos vida tá no caso aqui vai ser o taran porque ele é quem tem menos HP o tanque obviamente tem mais vidas então o sentinela se movimentaria aqui 6 1 2 3 4 5 6 ele não chega até o taran se ele não fica em condição de chegar até o seu alvo quando nós estamos falando de estratégia básica ele gasta a ação principal dele ou seja a ação que ele ia atacar para fazer mais uma ação de movimento então ele andaria mais 6 quadrados 1 2 3 4 5 6 finalizando aqui o turno do sentinela no caso dos outros aqui eles teriam aqui condição de se mover chegando no herói mais próximo aqui que poderia ser o rio rick 1 2 3 4 ou 1 2 3 4 também o samurai rocaro que aí pelo critério vai ser o samurai rocaro pela grande quantidade de vida ele se moveria então 1 2 3 e realizaria um ataque contra o rocaro este ataque que ele realiza contra o rocaro vai ser um ataque com o seu ataque lá principal descrito no guia de expedição aqui no guia de expedição temos todas as estatísticas dos inimigos então ele daria o ataque o ataque primário dele que é o golpe furioso aqui um espaço um inimigo e causar esse dano com o efeito descrito aqui beleza tem todas as estatísticas deles aqui o ataque dos inimigos funciona exatamente como dos heróis e nós já explicamos no vídeo vai rolar aí o d20 e vai ver se passou a defesa do herói ou não para estar realizando aí o ataque no caso de um vilão precisar se mover até o herói e ele de qualquer forma não conseguir chegar até o herói ele vai priorizar para chegar mais próximo possível de um herói de modo que ele evite danos desnecessários ao invés de realmente se aproximar o máximo possível do herói do herói o que isso quer dizer imagine aqui com seis pontos de movimento o sentinela cinza que é o orc ele poderia aqui chegar o mais próximo possível do rio que passando pela lava mas com isso ele não alcançaria o rio que um dois três quatro cinco seis ele chegaria no máximo até aqui não chegaria até o rio que já que ele não vai chegar até o rio que ele então não leva um dano desnecessário ele faria o caminho mais longo andando por um dois três quatro cinco seis evitando aí levar um dano desnecessário da lava já que de qualquer forma ele não vai conseguir fazer um ataque no rio que quando nós temos aqui um poder um comando na carta de poder maligno que não é estratégia básica por exemplo essa carta aqui ela tem um comando que diz o seguinte ataque o herói com menos pv em até seis espaços de distância a primeira coisa que os jogadores vão fazer ao ativar o inimigo é verificar este inimigo aqui a seis espaços de distância dele ele tem que atacar o herói que tiver com menos vida a seis espaços de distância dele quais desses heróis preenche esse requisito quais desses heróis estão com menos vida para que você possa determinar o alvo se o primeiro alvo desse ataque que for o ataque que é possível ele realizar não estiver disponível para que ele possa realizar esse ataque ele então passa para o segundo alvo com menos vida para que ele possa fazer esse ataque sempre priorizando um alvo válido para que ele possa realizar o ataque como que ele não vai estar disponível às vezes tem muitas miniaturas em volta aqui e ele não consegue por exemplo chegar até o rio que imagine que o rio que fosse o herói com menos vida em seis espaços de distância e ele não conseguisse chegar aqui para fazer um ataque no rio que nessa situação que nós estamos vendo aqui nesse caso ele escolheria entre o rocaro e um qual deles tivesse com menos vida e eles seriam então a prioridade de alvo da ativação desse inimigo se um vilão para chegar no seu alvo ele precisar levar um dano que vai levá-lo à morte ele não vai cometer essa loucura tá galera por exemplo se para chegar aqui para atacar o rocaro ele precisasse passar por essa lava e esse dano da lava fosse matar o nosso vilão amarelo aqui ele não faria isso ele não levaria o dano ele tentaria dar a volta pela lava mesmo que ele não conseguisse atacar neste turno ele não leva dano que fosse levar ele à morte lembrando que dando de ataque de reação não é um dano certo então o vilão não evitaria levar um dano de ataque de reação por conta que não é certo se ele realmente vai morrer como é certo se ele pisar na lava porque o ataque de reação ainda teria que passar a defesa dele então essa regra não se aplica a taxa de reação caso a distância para chegar nenhum dos heróis que atendem o pré-requisito do poder maligno seja a mesma o primeiro critério de desempate que o vilão vai usar é a roca mais segura ou seja a rota que ele vai levar e menos dano para chegar até o herói caso esse empate persista esse empate persista o vilão vai escolher o herói que precisar de menos movimento para ser alcançado a partir daí então é que começa aí a contar de fato né o espaço para chegar nos inimigos e o espaço dos inimigos mais próximo como eu disse é contado fisicamente não levando em conta paredes nem obstáculos só no caso de um empate que você vai começar a verificar esses pontos se nenhum herói estiver ao alcance do poder enviado aqui que no caso teria atacar né foi esse aqui o poder atacar um herói com menos PV em até seis espaços de distância imagine que esse inimigo esteja aqui em cima e até seis espaços de distância dele não tem ninguém dentro de seis espaços de distância dele com menos vida então o que ele faz aplica a estratégia básica se move em direção ao herói mais próximo dele tá que é a regra padrão aí da da estratégia básica atacar o herói mais próximo dentro do alcance e se não for possível chegar até lá ele gasta novamente a sua ação primária para fazer outra ação de deslocamento lembrando que essa primeira etapa na qual você determina o seu alvo ela não pode ser mudada por nada tá se mesmo que você para chegar no seu herói alvo você precise levar dano para passar pela lava o inimigo não vai pegar uma rota mais seguro para pegar o alvo outro alvo porque o alvo dele já foi definido se ele definiu que ele iria atacar o rocaro e para isso ele precisa passar pela lava ele não vai fazer um desvio no seu percurso depois de ter é escolhido o alvo para vir aqui por exemplo e atacar o avelon sem necessidade de levar o dano mas os inimigos sempre procuram a rota mais segura possível para o seu alvo desde que eles consigam chegar e realizar o ataque no alvo imagine que um vilão realiza ataque à distância que este vilão realizasse ataque à distância o caminho mais seguro para o vilão atacar o seu alvo nesse caso seria usar todos os seus pontos de movimento para fazer uma ação de recuo antes de atacar o alvo para que ele não gerasse um ataque de reação então tem que verificar todos esses pontos aí na hora de fazer a ativação do inimigo porque eles vão sempre tomar as atitudes mais seguras possíveis quando eles estiverem jogando e eles vão se possível evitar as armadilhas as lavas os espinhos tomando a rota mais longa desde que essa rota leve até o alvo e para que eles consigam realizar o ataque no seu alvo então eles não tá sempre priorizando se mover da forma mais segura possível basicamente é isso a inteligência artificial dos inimigos aqui em arena ter contas não é muito complicado só tem que prestar atenção nesses detalhezinhos das escolhas do que eles fazem beleza galera outro ponto interessante aqui no arena ter contas é os frascos toda vez que os jogadores matam o inimigo esse inimigo derruba um frasco esse frasco normalmente é simbolizado com aqui o marcador de vida do inimigo e ele fica lá no espaço onde o inimigo morreu o frasco vai ficar no chão até o turno do último jogador nessa rodada se o último jogador que jogou não pegar o frasco esse frasco vai embora e os jogadores não podem pegar na próxima rodada qualquer jogador que esteja adjacente ou em cima do frasco pode gastar um dos seus pontos de movimento para retirar aqui o token de marcador de vida do inimigo em questão e comprar uma carta do deck de frascos essa carta do deck de frascos vai aí ficar com o jogador e normalmente elas são ataques e habilidades especiais que os jogadores podem estar usando aí durante a partida cada jogador tem um limite de dois frascos não pode carregar mais de dois frascos caso ele pegue um terceiro ele precisa escolher um dos frascos para descartar um frasco descartado nunca volta para o jogo se acabar o baralho de frascos não vai ter mais frascos para derrubar durante aquela missão para usar os frascos assim como a maioria dos ataques especiais e pergaminhos você precisa estar com um marcador de especial pronto se você tiver com esse requisito momento preenchido você pode então usar o frasco que esteja na posse do seu herói quando você termina uma missão e você tá jogando a campanha época após você terminar essa missão você vai imediatamente consultar o tomo de campanha tá aqui vem uma parte muito interessante desse jogo uma das melhores na verdade na minha opinião e você vai por um exemplo nós acabamos de ver aqui a introdução da missão cidadela de lava após você concluir a missão você vai vir aqui no tomo de campanha e vai ver cidadela de lava a conclusão esse livro vai te instruir aqui você vai seguindo passo a passo tudo que tá escrito aqui aqui você vai fazendo escolhas e você vai poder ser guiado por meio dessas escolhas para caminhos diferentes para decisões diferentes que vão te levar para ramificações diferentes a cada campanha que você joga o jogo vem com um deck repleto de cartas e cada carta dessa narra um acontecimento narra uma história com várias opções para o grupo decidir e fazer escolhas além disso o aquele manual de campanha ele dita em quais momentos você vai ler essas cartas então você vai seguindo quando ele instruir você pegar uma dessas cartas você pega ler e vai seguindo todos os passos daqui eu não vou entrar aqui em exemplos dessas cartas para não dar spoiler né de repente você ainda não começou sua campanha você não viu nada então eu não vou ler nenhuma aqui para gente não dar spoiler para vocês mas não tem segredo é basicamente você seguir tudo o que tá escrito na carta e indo se guiando entre as cartas e o tomo de campanha uma dica que eu dou toda vez que aparecer alguma coisa aqui no tomo de campanha ou lá nas cartas que esteja escrito em verde tá por exemplo aqui ó nós temos um textinho escrito em verde você pega isso aqui e a nota lá no campo apropriado de observações da sua ficha de registro isso aqui que tá escrito em verde tanto no manual quanto nas cartinhas porque no final quando você termina a campanha isso aqui desencadeia um monte de outras coisas legais então eu vou deixar essa dica aí para vocês a respeito disso e toda vez que o tomo de campanha aqui instruir que os jogadores podem gastar os pontos de experiência deles isso só acontece na campanha épica chega o momento então dos jogadores jogadores comprarem melhorias dos jogadores melhorarem as suas características e as suas habilidades e isso pode ser feito de várias maneiras e nós vamos explicar aqui cada uma delas os pontos de experiência que são recebidos é de acordo com cada missão a missão vai dizer quanto você ganha de experiência os jogadores jogadores podem então comprar melhorias toda vez que o tomo indicar e como que funciona isso os jogadores podem aqui comprar cartas de aumento de nível essas cartas de aumento de nível elas melhoram as estatísticas dos jogadores jogadores podem aumentar aí precisão vida defesa e poder o custo dessas cartas ela está expresso tanto aqui no manual de regras como no tomo da campanha a primeira carta que você comprar ela vai custar quatro pontos de experiência a próxima carta que você comprar do mesmo atributo por exemplo imagina que você comprou uma carta com mais um de poder quando você quiser comprar uma carta com mais dois de poder essa carta já vai custar oito pontos de experiência se você quiser comprar uma carta com mais que vai te dar mais um de poder totalizando mais três de poder você vai ter que pagar 12 de experiência e esse é o limite da galera nenhum personagem pode ter mais que mais três de aumento nenhum atributo e a soma daquele mesmo atributo do grupo todo não pode passar de mais cinco que que isso quer dizer se o jogador já comprou mais três de proteção os outros jogadores vão poder comprar no máximo mais dois de proteção que vai totalizar mais cinco de proteção para o grupo todo durante a campanha outra coisa que os jogadores podem fazer com a XP é comprar uma carta de ataque primário esse aí é permanente tá o custo de XP dessa carta é três e como funciona você vai para a classe que não tá sendo usada no jogo por exemplo se você tá jogando com o rio rio rick com a não tanque e você quiser comprar uma nova carta de ataque primário você vai olhar lá as cartas de ataque primário da jorana da tanque que ficou de fora dentre as cartas de ataque primário dela você vai fazer aí a escolha de quais delas você quer comprar e você vai ganhar em mais de um ataque permanente para você durante toda a campanha custando aí três pontos de experiência esse aumento os jogadores também podem comprar um ataque especial de outra classe assim como eu acabei de dar o exemplo sempre ligado a sua classe que não entrou na campanha então no caso do rio rick novamente ele compraria uma carta da jorana com isso ele paga dois de XP só que diferente das cartas de ataque primário as cartas especiais são consumíveis você usou já era perdeu não é permanente outra coisa que os jogadores podem fazer é comprar os primeiros socorros aprimorados lembra que no começo do vídeo eu falei aqui a respeito das fichas de primeiros socorros azuis isso mesmo elas não tem aí a penalidade de você ter que transferir 20 de vida elas na verdade curam 20 de vida direto então uma ficha de primeiros socorros é consumível também azul você usou você perde ela uma ficha vai custar 3 de XP se você quiser comprar a segunda ficha vai custar 8 de XP e você mantém as suas fichas vermelhas você ficaria aí com três ou até mesmo quatro opções de primeiros socorros outra coisa que os jogadores podem fazer com o seu XP é pegar o deck de pergaminho e escolher aqui qual pergaminho eles querem comprar no custo de um de XP para cada pergaminho comprado é só que o pergaminho tem uma regra interessante um pergaminho que você já utilizou nunca mais volta para a campanha naquela ficha que eu mostrei que você tem o controle o registro de tudo você vai riscar o pergaminho que você tem e você vai riscar quando você usar ele aquele pergaminho nunca mais vai poder ser comprado nem usado durante a campanha e por último os jogadores não poder comprar aí artefatos equipamentos comprando artefatos com XP os jogadores nunca podem comprar artefatos nível 3 somente artefatos de nível 1 e 2 os artefatos de nível 3 são entregues pela história do jogo o custo é 4 de XP para artefatos de nível 1 e 8 de XP para artefatos de nível 2 lembrando que os jogadores não podem ultrapassar um total de 6 níveis ao todo no grupo para os artefatos eles podem escolher quais artefatos eles querem levar para missão antes de eles entrarem na campanha ou na missão específica que eles estiverem jogando beleza galera essa daí foram todas as regras aqui do modo campanha do Arena T Contest nós temos um vídeo com as regras piloto as suas regras base para você se jogar tanto modo pvp como modo campanha se você não viu aproveita para dar uma conferida aí na playlist e fala para nós vocês acham bacana se nós trouxermos aí uma gameplay de uma luta com boss para vocês verem como é a luta com boss e entenderem também como funciona a mecânica linha dos bosses que são ligeiramente diferente das mecânicas normais que nós explicamos aqui deixa no comentário aí eu quero saber o que que vocês acham beleza galera se gostou do vídeo deixa aquele like para fortalecer o nosso canal se inscreve aí para continuar recebendo o vídeo da matilha a lá no card se despede aquele abraço e até a próxima